Em Cada Tarde Se Não Tem Voz De Paragem Navegou, Desaparece Em Outras Tardes Nesta Casa Feita Cais Vejo Um Navio De Sinais Com Pilotos De Aventura Estendem Amarras Que São Parte De Outra Gente Prendo Tudo E De Repente É O Mar Alto Da Leitura Chegam Palavras Chegam Recados Chegam Saudades Que Internecem Chegam Palavras Chegam Recados Chegam Amigos Que Não Esquecem Dentro Das Cartas Com As Palavras Chegam Sementes Que Florescem O Barco O Barco Parte Gostei Mestes No데 Chegam C Faltam recados, faltam saudades que enfermecem, faltam palavras, faltam recados, faltam amigos que não esquecem. Dentro das cartas, com as palavras, faltam sementos que florescem, chegam palavras, chegam recados, chegam saudades que enfermecem, chegam palavras, chegam recados, chegam amigos que não esquecem. Dentro das cartas, com as palavras, chegam sementos que florescem, chegam palavras, chegam recados, chegam saudades que enfermecem, chegam palavras, chegam recados, chegam amigos que não esquecem. Dentro das cartas, com as palavras, chegam palavras, chegam palavras, chegam palavras, Dentro das cartas, com as palavras, chegam palavras, chegam palavras, chegam palavras, chegam palavras, Por mero acaso, a gente encontra-se e fala de amor, por mero acaso, o nosso olhar diz alegria, Por mero acaso, por mero acaso, há um mar virado para a janela, por mero acaso, essa janela dá para dois, Por mero acaso, a solidão é bela, por mero acaso, não há antes nem depois, por mero acaso, o impossível veio bater à porta, Por mero acaso, por mero acaso, a qualquer coisa que nasceu já morta, por mero acaso, não sofri, nem fiquei ferido, Por mero acaso, por mero acaso, por mero acaso, não há nada para contar, por mero acaso, ficou tudo por acontecer, Por mero acaso, por mero acaso, o verbo amar, por mero acaso, os dias passam, continua a vida, Por mero acaso, por mero acaso, por mero acaso, a qualquer coisa que não está perdida, por mero acaso, esta sensação de frio, Por mero acaso, por mero acaso, esta cantilha, por mero acaso, esta cantilha. Por mero acaso, esta cantilha. Sempre à volta de uma ilha, sempre o mar que se quer ver, talvez um dia consiga, talvez consiga viver, Nunca esquecido da vida, nunca esquecido da vida, não me lembro de morrer, Sempre às voltas com a loucura, nunca pensando em voltar, talvez seja da lonjura, talvez seja por ficar, Não dou por estar, nunca andando por andar, nunca andando por andar, não conheço as altitudes, talvez não queira voar, Nunca escolho as altitudes, sempre que quero cantar, nunca desprezo quem mude, sempre que queira mudar, Talvez o tempo me ajude, sempre o mesmo, sempre igual, nunca mentindo ao futuro, não traindo o principal, Nunca jogar pelo seguro, sempre assim, aqui é normal, nunca esquecendo a indiferença, Sempre que a dor quer falar, talvez sentindo a sentença, nunca mais posso negar, sempre esta mesma presença, Talvez ilha, talvez mar, sempre esta mesma presença, talvez ilha, talvez mar. Sempre esta mesma presença, talvez ilha, talvez mar. Não maya, sabe a nossa história. 해�itante de Deus. Sei r$1. lows e gold rezação. E agora está najointe de Deus. É das praia. A lindas de Deus. Hum �umbra. 特 a阿 Franz. Pris de Deus. Além da ter fibra de Estado. A sussis é um homem que�ฯ erste lugar. A fedora se mantém, que esperere a exclud YOu. Sou de outras coisas Pertenço ao tempo que há de vir Sem ser futuro E sou amante da profunda liberdade Sou parte inteira de uma vida vagabunda Sou evadido da tristeza e da ansiedade Sou de outras coisas Fiz o meu barco com guitarras E com folhas E com vento fiz a vela Sou pescador de coisas A minha casa é uma ilha, é uma pedra Que me entregaram no abraço Tão sincero Sou de outras coisas Sou de todas as coisas Sou de entender a dor alheia Sou de todas as coisas Sou de todas as coisas A chamarrita 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 Para dizer que o nome dele era sossego Apareceu um que não me fez qualquer pergunta De olhos tão grandes que até parecia cego Falou comigo uma vez, só uma vez Para dizer que o nome dele Era sossego Por ser feliz nunca nada se repete, felizmente Por estar alegre toda a vida me sorri, alegremente Se por acaso alguma coisa corre mal, casualmente Desligo logo e logo ando por diante, indiferente Por ser aberto a tudo aquilo que me digam, abertamente Por ser atual no que passou e no presente, atualmente Por ser de novo o contrário de ser velho, novamente Sou muito rápido a sair da lentidão, já de repente Contemporâneo é pior que ser antigo, modernamente Às minhas costas estão aqueles que eu não vejo, à minha frente Viver fraterno é dar a mão sem condições, fraternalmente Ir ao passado é ter saudades do futuro E ser presente Não ser um louco é ter consciência da loucura, loucamente Não ser raivoso é vacinar a consciência, raivosamente Desassossego é ser tranquilo na revolta, tranquilamente Crer toda a gente é um modo de viver, insularmente Como se pode ser igual no que é injusto, igualmente Como se pode ser injusto sendo igual, injustamente Como se pode ser incrível no real, incrivelmente Como se faz realidade da mentira, realmente Do parcial para o total vai-se a um passo, erradamente Julgar os outros é esquecer os nossos erros, parcialmente Sermos melhores é procurarmos sermos bons, distintamente Daquele momento em que sonhamos ser diferentes, do diferente Há quem acaba outras cantigas por jurar, solenemente Pela alminha de quem nunca está presente, ou mesmo ausente Que estar na vida sem nunca raciocinar, é mais decente Que dar dois coisas no vazio de não pensar, mas ficar gente Acorda Manel Acorda Manel Está um senhor para ti, lá fora Manel Ajeita o casaco e a gravata Manel Que ele é daquele jornal, como é Manel E por favor, não insultes mais os do governo Tenta ser bom, tenta ser terno Tenta ser bom, tenta ser terno Mente, Manel Mente Fazes favor de o convidar para um café Fazes favor, dá-lhe aquele disco que escutou Fazes favor, diz que foi bom andar na tropa Fazes favor, diz que o passado já passou Fazes favor, dá-lhe o currículo mais suposto Diz que o jornal dele é que é bom Acorda Manel Estão dois senhores para ti lá fora Manel Penta e a ti faz essa barba Manel Que eles são da Rádio Nacional Manel Eles são da Rádio Nacional E por favor, deixam-nos falar Fica calado Tens de ser calmo e moderado Mente, Manel Mente Fazes favor, tocas a última canção Fazes favor, mandas abraços aos ouvintes Fazes favor, não dês a tua opinião Olha, olha, olha o que aconteceu àquele lá da Vintes Fazes favor de deixar ficar muito claro Que o teu estilo é que o teu estilo é quase favor Acorda Manel Estão três senhores para ti lá fora Manel Levanta-te e põe-te direito Manel Acho que são da televisão Manel Eu acho que eles são da televisão E por favor, não digas que não queres ir Pensa, pensa na fama que há de vir Mente, Manel Mente Fazes favor de assinar já esse contrato Fazes favor de te deixares maquiar O teu cansaço é tão bonito como o fato E até parece que os teus olhos vão falar Fazes favor, levanta-te imediatamente Tu tens de ser como a outra gente Acorda Manel Estão aqui quatro homens para ti Manel Não me disseram de onde são Manel Mas acho que é para ir com eles Manel Eu acho que é para ir com eles Paz à tua alma E apesar de ires deitado Convém que sejas educado Mente, Manel Mente Acorda Manel Estão aqui quatro homens para ti Manel Não me disseram de onde são Manel Mas acho que é para ir com eles Manel Eu acho que é para ir com eles Paz à tua alma E apesar de ires deitado E apesar de ires deitado Convém que sejas educado Mente, Manel Mente Mente, Manel Mente, Manel Mente amarelo, mente amarelo Mente amarelo, mente amarelo Passa um carro muito lento Passa o vento mais depressa Passa o tempo o dia inteiro Passa o pássaro companheiro Passa um pobre e uma reza Passa um grito bem sentido Passa um sonho desarmado Passa uma mulher despida Passa a paz da despedida Passa um beijo mesmo ao lado Passa a voz que não se cava Passa o surdo que ainda ouve Passa a carroça do lixo Passa a fome e o mata-bicho Passa um muito que não ouve Passa a hora mal passada Passa um mal que não tem cura Passa a dúvida sozinha Passa tempo ou adivinha Passa o medo da amargura Passa perto um desespero Passa dentro outra agonia Passa uma corda partida Passa um vivo já sem vida Passa um choro que sorria Passa tudo o que acontece Passa a história que se lê Passa o beijo resseguido Passa um gesto mal parido Passa o pai que já morreu Passa muita coisa boa Passa o amor farido amando Passa o fim que não se quis Passa o bem que não se diz Passa o mal de vez em quando Passa um disco deslavado Passa um ferro que não estica Passa a rede borda fora Passa a espera que demora Passa pescando a guerra e cá Passa um quadro de miséria Passa um rio que vai lavando Passa breve e passou bem Passa um fio de ninguém Passa alegro contrabaño Passa a dor da má cabeça Passa o frio e a paixão Passa a fome e a desgraça Passa tudo, tudo passa Só o passado é que não Passa tudo, tudo passa Só o passado é que não Passa tudo, tudo passa Só o passado é que não Olhando em frente Solidificam as razões do abandono Olhando em frente Surgem abertas As palavras do mistério Pensando em frente São renovados os limites Da distância Pensando em frente Pensando em frente São destruídas as imagens Que não quero A minha frente Corre o cavalo Que me leva desta vida Na minha frente Joga-se o jogo Lindo da ambição De ser eterno Pensando à frente Comando a paz Que desistiu de ser a guerra Indo na frente Descuro cantos Descuro cantos Com a fúria De ser eterno A minha frente A minha frente A minha frente Barro-sinéis Que naufragaram Noutros tempos Na minha frente Ainda tremo Desvario De ficar só Um pouco Um pouco à frente Sinto a ruína De uma frota De tormentos Sonhando em frente Descuro a mágoa Das verdades Feitas pó Olhando em frente Encaro o sol Que me separa Da frieza Olhando em frente Dissolvo as trevas Da tristeza Que não quis Pensando em frente Para além das nuvens Vou descobrir mais beleza Pensando em frente Vou fazer mais Ainda mais Do que já fiz Do que já fiz Na minha frente Correm as horas À procura De outro dia Na minha frente Tudo me diz Por que é que estou Por que é que fico Pensando à frente Deixo para trás O que senti ou não sentia Indo na frente Chego Chego primeiro ao que é mais alto No meu pico No meu pico Vindo na frente Chego primeiro ao que é mais alto No meu pico No meu pico O que é mais alto 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 Viva um homem muito preso à liberdade Sobreviva aqui ao pé a tentação Anunciando a plena falta de vontade Nasce a noite do morrer da luz de dentro Viva em homens de apagar os candeeiros Sobrevivo nunca a termos muito tempo Que anuncia o nosso gênio passageiro Nasce o fácil de não querermos o cansaço Viva a estátua que gostava de ser Cristo Sobrevivo catinharmos passo a passo Que anuncia o reumatismo não previsto Anunciadas que já foram as verdades Que restavam do desgosto e pouca esperança Viva em nós um sonho belo de vontades Nasce agora, mesmo agora, uma criança Anunciadas que já foram as verdades Que restavam do desgosto e pouca esperança Viva em nós um sonho belo de vontades Nasce agora, mesmo agora Uma criança Uma criança Ah, velho danado Ah, velho danado Quem foi que inventou a fome E a miséria Ah, velho danado Quem foi que acabou a ideia mais séria Ah, velho danado Ah, velho danado Que foste assassino dos mares e das ilhas Ah, velho danado Que cravaste os dentes Nas nossas virilhas Ah, velho danado Ah, velho danado Que pisaste a gente Com as botas da morte Ah, velho danado Que nunca jogaste Que nunca jogaste Só para teres mais sorte Ah, velho danado Ah, velho danado Que escondeste a vida Na tua gaveta Ah, velho danado Que queimaste os homens Na tua proveta Ah, velho danado Ah, velho danado Que fizeste a prisão Dentro do próprio ventre Ah, velho danado Que até engoliste o sorriso da gente Ah, velho danado Que até da caneta fizeste Que foste violência Ah, velho danado Ah, velho danado Amante de nada Tu foste a demência Ah, velho danado De ti De ti resta mais De ti resta mais Do que alma penada Ah, velho danado Ah, velho danado Foste sal e azar Nas nossas esperanças Ah, velho danado Tu foste a mentira Ensinar Às crianças Ah, velho danado Tu foste a mentira Ah, velho danado Ah, velho danado Fica-se a mentira A quanto a dor Obriga Ah, velho danado Que quer queiras Quer queiras Quer não Esta luz Fica acesa Para vermos melhor Que ainda és o culpado Da nossa Pobreza